Olá novamente, nós vamos iniciar agora a sexta aula do assunto empacotamento de software no Debian, utilizando Git e GBP como auxiliares nesse empacotamento. Essa aula vai ser na verdade um reality show, eu vou fazer um empacotamento real, para demonstrar como usar as técnicas de Git, construção de repositórios no empacotamento. Ela se chama reality show número 1, porque pode ser que haja um reality show 2, etc, mas não há previsão para isso, então talvez a gente só tenha mesmo um reality show 1 no futuro. Eu escolhi um pacote que está órfão no Debian, chamado Yahoo to Mbox. Esse pacote inclusive atualmente está lá no site do Upstream, que ele não funciona. Então vou mostrar aqui. Se a gente entrar no Tracker e puxar o pacote, Nós vamos ver aqui a situação geral dele, ele está órfão inclusive. A última vez que foi feito o upload dele foi pelo Alan Dixon e eu fui o sponsor. Então eu conheço um pouco desse pacote, foi em 2016. Se a gente for lá na homepage do Upstream, ele vai dizer aqui em cima que por causa de mudanças no Yahoo, o pacote não funciona desde agosto de 2013. Mas o que me importa é mostrar como utilizar o Git. E esse pacote tem uma característica especial. Ele não tem o VCS, isso vai ser útil para a gente. E também ele está na versão 0.24 do Upstream, mas já tem a 0.25. Então nós vamos também importar a nova versão para fazê-lo funcionar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser verificar, apesar do VCS estar vazio, se existe algum repositório antigo desse Yahoo to Mbox. Eu vou olhar no Salsa. Então eu vou colocar aqui em cima, Yahoo to Mbox, e não tem nada. Eu vou olhar lá no archive também do Elioff, se tem alguma coisa em Git e SVN, que eram os sistemas mais comuns. O SVN ainda teria que fazer conversão, eu teria que explicar isso. Mas vamos ver aqui fora. Eu procurando aqui por Yahoo, não tem nada. Vamos lá no CollabMaint. E se aqui dentro eu procurar por Yahoo, não tem nada também. Então nós vamos usar a técnica de importação do que está lá no snapshot. Nós temos essas versões e revisões no snapshot. Nós vamos criar um repositório com base nisso. Como o snapshot, quando você faz o upload em mais ou menos 2, 3 horas, ele já pega o pacote e coloca lá, nós temos todos os pacotes, teoricamente, que entraram no Debian, pelo menos a partir de determinado período aqui. Então nós vamos fazer o nosso repositório em cima desses snapshots aqui. Nós vamos usar a técnica que nós já conhecemos, do GBP, import DSCs, para fazer esse repositório. Então eu vou lá para o meu diretório PKGs, que é onde eu empacoto. Vou criar o diretório Yahoo Tool Mbox. Vou entrar nele e vou criar o repositório aqui. Então eu vou fazer um GBP, import DSCs, menos menos deb snap, para puxar do snapshot, e o nome do pacote que eu quero. Então, nesse momento, ele está fazendo o download de todas as versões que tem lá no Debian, e vai construir para mim um repositório. Quando eu entrar no diretório que vai ser gerado, lá dentro já vai ser um repositório Git. Vou esperar essa operação terminar para continuar o empacotamento. Bom, temos agora todas as versões que foram baixadas. Fazendo o LS, a gente tem o Yahoo Tool Mbox, entrando nele. A gente tem aqui, ele é simplesmente um executável PEU e o diretório Debian com todo o empacotamento lá dentro. Se nós fizermos o Uscan Check, nós já sabemos disso, nós vamos ver que já tem a versão 0.25. Então eu vou fazer um Uscan para baixar essa versão 0.25. Quem não conhece o Uscan Check, isso é um novo procedimento que eu estou adotando, está lá no Debianet.com.br, no guia rápido de empacotamento. Vou mostrar aqui, debianet.com.br. E aí nós vamos ter aqui o guia rápido de empacotamento. Essa versão aqui é a 3.2 de 25 de agosto de agora em 2019, já está fazendo um alias lá dentro para você ter o Uscan Traço Check, para fazer a checagem de novas versões, da existência de novas versões. Com o Uscan, nós fizemos o download, não aqui dentro do repositório, mas lá fora. Então esse é o programa do upstream, e agora dentro do repositório, nós vamos importar esse upstream com o gbp import orig . .barra yahoo 0.25.plgz. Ele está perguntando qual é a versão. A versão, no caso, é 0.25 somente, não entra o pl, pl é a extensão. E ele está me dando uma falha, porque isso aqui não é um tar. Então o gbp, nós estamos vendo aqui, ele só mexe com o tar. Isso é fácil de resolver. A gente sai do diretório e, novamente, a gente gera um reempacotamento aqui desse gz como tar. Nós vamos fazer um gnzip no yahoo 0.25. E temos ele aí, vamos fazer um tar agora. tar-cvzf, nós vamos ter o yahoo mbox 0.25.tar. Vou tirar logo o pl, para a versão ficar certa, .targz. E lá dentro nós vamos ter o 0.25.pl. Feito isso, nós vamos voltar no repositório. Vamos usar de novo o comando de import orig, só que agora nós vamos apontar para o tar.gz. 0.25, feito. Nós temos agora a versão de upstream 0.25. Então, se eu fizer um git tag, nós vamos ver aqui um upstream 0.25. Para nós aproveitarmos essa importação, nós vamos gerar o changelog, já que foi feita a importação do upstream, não com dch-i. Se fosse uma revisão normal, já tínhamos upstream, tipo a 0.24-3, a gente ia usar um dch-i. Mas aqui, como foi importado upstream, é melhor usar um gbp-dch, que vai facilitar para a gente, porque se a gente editar agora o debian changelog, nós já temos lá a mensagem de importação do upstream. Então, isso ajuda. Isso vai para unstable. E agora que eu defini aqui o changelog inicial, eu gosto sempre de comitar isso como novo changelog. Se eu fizer um git status, nós vamos ver que eu tenho um changelog alterado. Git commit-a, new changelog. Pronto. Changeelog feito. Agora nós vamos entrar no diretório debian e vamos ver o que tem que modificar lá dentro. Para começar, ele já tem um arquivo compact, dizendo que, então, é óbvio a gente olhando que esse pacote não está usando o debhelper 12. Então, eu vou fazer aqui a modificação. Primeiro, vamos remover o arquivo compact, que não existe mais. Ok. Agora nós vamos entrar no control e vamos passar o debhelper compact igual a 12. Só tem um problema. O build-dependence in-depth, ele serve para declarar dependências que serão usadas em construções independentes. Se você não conhece o in-depth, você pode ignorar, tirar esse in-depth que vai funcionar normalmente. No caso, nós vamos ter que tirar de qualquer jeito, porque o debhelper compact só funciona com build-dependence mesmo. Então, vai ficar desse jeito. E agora, eu vou lançar a minha mensagem clássica aqui dentro do changelog, dizendo que eu estou passando para o debhelper 12. Eu já tenho uma mensagem padrão para isso, e eu vou simplesmente copiar e colar essa mensagem aqui dentro. Está ela aí. E, se a gente fizer um git status, nós modificamos dois arquivos e deletamos um. Então, nós vamos comitar isso. Git commit menos A. Todos eles vão ser comitados. Está aqui. Migrated to DH level 12. Então, com isso, nós já mudamos o DH. Vamos aproveitar aqui no control, e vamos também colocar o standard version na versão mais nova, que é a 440. Vamos lançar isso lá no changelog. Lembrando que quem quiser pode deixar o changelog por último, não escrever nada nele, fazer um GBP-DCH, que eu mostrei em aulas passadas, e o changelog já vai ser gerado com todas as mensagens de commit. E aí, você só vai organizando, colocando na ordem, escrevendo melhor. Quem quiser pode fazer assim também. Eu prefiro ir fazendo à medida que eu vou mexendo lá dentro. Então, Debian, control, o Bumped, standards, version, tool, 440. Salva e sai. Git status, só para conferir, dois arquivos modificados. Vamos fazer o commit menos A. E aqui eu boto até abreviado sempre. Eu boto assim, Bumped, stdver, 440. O que importa nos commits do Git, é a gente saber o que aconteceu. Se a gente fizer aqui um Git log, a gente vê tudo o que aconteceu. Tem uma opção, inclusive, do Git log, que eu não mostrei na primeira aula, mas ela é muito interessante, que é Git log, menos, menos, one line. Olha que interessante. Ele vai te dar, resumidamente, todos os commits que você tem. Então, a gente pode ver aqui, desde a importação, até a nossa última operação. O que eu fiz foi o new change log, a importação do upstream, o new change log, e a migração para o DH 12, e também o standard version para 4.0. Isso, às vezes, ajuda a gente, com a visualização mais concisa, a saber o que está acontecendo. Então, fica isso aí como dica. Olhando aqui no diretório Debian, nós vamos para o control, e eu já fui sponsor desse pacote, conferi ele todinho, inclusive copyright, então eu tenho certeza que tudo aqui dentro está certo. Eu não vou entrar em grandes detalhes, até para a aula não ficar grande, de conferência minuciosa, de copyright e tudo mais. Então, aqui está tudo bem, vamos ao copyright. O copyright, no Debian, eu vou adicionar meu nome. Então, vamos lá. Ficou errado aqui. Então, está aí o nome. Vou colocar isso no change log. git commit-a e update-copyright. Vamos aproveitar aqui, para não esquecermos de fazer isso, que é o objetivo principal, inclusive. Vamos já colocar o diretório, aliás, as linhas VCS. Eu vou entrar lá no Salsa, antes de tudo, e vou criar o projeto. Eu vou criar um novo projeto, Yahoo to Mbox. Ele já aparece aqui. E eu posso criar no meu usuário Heriberto, ou no grupo Debian. O grupo Debian, como eu já expliquei ontem, é para que todas as pessoas possam fazer trabalho colaborativo. Principalmente um pacote que está órfão, depende disso. Só pode comitar no grupo Debian, quem é Debian Developer, ou quem tem permissão especial no Salsa. Então, se você não é DD, o que vai acontecer? Você vai precisar de um sponsor, para fazer o upload do seu pacote. Então, você pode pedir para ele também, comitar todas as suas alterações, dentro do repositório. Se você um dia precisar fazer alterações num repositório que já exista, você vai fazer um clone do repositório, oficial do Debian, vai fazer as alterações, envia para o seu sponsor, e ele reenvia para o Debian. Ok? Então, nós vamos fazer um repositório público, vamos criar o projeto. E está aqui. nós só precisamos, no final, fazer o upload. Eu vou pegar, então, já de um pacote meu, vou pegar aqui, para facilitar do Excel, por exemplo, as entradas VCS. Você pode copiar também daqui. Vou pegar aqui no no Ctrl, que é esse último aqui. e vou pegar os VCS aqui. Vou copiar e vamos editar o Ctrl. Aqui embaixo do Homepage, nós colocamos a entrada. Basta trocar, eu estou no Salsa, Debian. Basta trocar o nome Excel por Yahoo to Mbox. E aqui embaixo também. o de baixo tem o .git, que é o VCS.git, para você poder fazer clone, e o de cima é o browser, para você poder visualizar no navegador. Feito isso, nós vamos editar o change log, colocar aqui que nós adicionamos isso. então aqui já muda a ordem das coisas. .git.commit-a, está mostrando aqui dois arquivos alterados, então, added ou created. Pronto. Isso aqui vai fazer com que até amanhã, até um dia depois de você subir o pacote, já apareça lá no tracker que existe um sistema de controle de versão. Vai aparecer que nem aqui no Excel, aqui em cima. Inclusive com o browser, você pode acessar a página específica do projeto. Voltando aqui, em princípio nós não vamos precisar mexer em install, links, man pages, como eu já falei, esse pacote já foi todo revisado. Vamos dar uma olhada só no roles para ver se está tudo bem lá dentro. Está tudo bem. Tá, então, é... tudo tranquilo aqui. Ele... ele com links, ele vai fazer um link simbólico para esse... Ah, aqui tem um erro. É 0.25 agora, né? O install também. Então é bom dar um... uma olhada aqui. Nós vamos copiar o 0.25 para cá. Ia dar erro, né? Na hora da construção. E no roles, nós vamos botar 25. Então, no links também, vamos ter que mexer nisso. É 0.25. Só aqui, nós vamos colocar isso no changelog. E eu vou botar aqui nesse new upstream inverso uma consequência. E aí... E aí... Eu posso até, nesse caso aqui, fazer um git status e pegar aqui quais são os arquivos que eu modifiquei. Vou copiar aqui, fica até mais fácil para eu não esquecer, não errar. Pronto. Git commit menos A. Pronto, está aí. Por enquanto, vamos fazer aquele one line aqui para a gente ver. Por enquanto, o que foi feito está aqui. O source, ele vai estar no formato 3.0 Qt. O watch, ele está já na versão 4 e está apontando para o site correto. Tanto é que lá no DDPO do time de QA, ele mostra lá que tem uma nova versão do upstream. E a manpage, em princípio, é a mesma. É a mesma porque, eu já tinha dado uma olhada antes, lá no site do upstream, ele fala o changelog. Está aqui. E não tem nada de relevante, em princípio. A não ser que tenha aqui o Canadian, que mude a manpage. Vamos ver se tem essa opção lá dentro. Ele usa no country. Então, está aqui. Realmente, a manpage, ela tem que ser atualizada. Tem que usar o CA aqui. Então, nós vamos fazer essa atualização e colocar aqui a data desse ano. Eu não vou mexer em nem mais um dado. Eu poderia fazer aqui uma reestruturação total da manpage. Por exemplo, usando txttumam, tudo. Mas, eu vou deixar do jeito que está, para o vídeo não ficar muito longo e para a coisa ficar mais fácil. Então, nós precisamos alterar o country. Vamos colocar o CA aqui e vamos alterar a data aqui em cima. Se a gente olhar a manpage só para conferir, a data está atualizada e o country tem o CA. O que mais que o upstream fez? Ele consertou algo que já existia e agora ele está dizendo que ele requer PL 5.6. Então, isso vai estar lá no cabeçalho do executável. Isso não interfere para a gente. No control, ele está chamando aqui as libpearl normalmente, não cita a versão. Então, ele vai chamar mais atualizado. Vamos lançar no changelog a alteração da manpage. Vamos botar assim. Vamos botar assim. git commit menos a. Eu gosto de ser bem sucinto aqui nos commits, dizendo o básico do que aconteceu. Mas, quem quiser, pode dar um espaço aqui e definir direitinho cada coisa que aconteceu e até usar isso, quem sabe, para gerar um changelog em vez de ficar escrevendo como eu escrevo. Então, está aí. Em princípio, é isso. É um pacote bem simples. Vamos rodar agora um the build aqui, para ver se temos algum problema de lynching, alguma coisa assim. Fazer os testes básicos e upload. Está construindo alguns lynchings. Então, por exemplo, o changelog tem espaços em branco nas linhas 54 e 101. Então, vamos lá. Nós podemos ver as linhas aqui. 101 já é lá no final. Já podemos ir lá. Pronto, tiramos. E na 54, aqui tem um espaço em branco. Uma outra coisa que eu já vi aqui é que a gente não colocou qa upload, porque eu não fiz um dch menos menos qa, né? Eu fiz um gbp dch. Então, faltou esse detalhe. Então, vamos lá. A primeira linha tem que ser, como já sabemos, que é a upload. Pronto. Resolvido. Nós vamos... Não tem mais nada no changelog, em princípio. git commit-a. Ele vai comentar somente changelog, não os arquivos que foram gerados pelo empacotamento. Pronto. Eu vou botar... Essa remoção de whitespaces, eu nunca lanço isso no changelog, isso é muito trivial. Então, eu só lanço aqui no git. Pronto. Continuando aqui, a gente tem lá o nosso copyright. Ele não está usando HTTPS. Então, vamos colocar lá no copyright. LostTPS. Ele não está usando o filtro. Entos restless endg minds. Ele não está usando o filtro. Ou você tem um filtro. Você pode planejar. É�zegens Krankamente. Ou então ela tem algumas boição. Esc Zi squallam aquiан saem uma... Usando uma coisa parte em mim, É o filtro. Um filtro. E vamos hadre paljoni, No filtro. Ok, vamos pegar um linchan aqui no upstream vai vir até colorido pra gente ver o que mais que tem o teste switch nós vamos fazer no final quando o pacote estiver todo ok upstream metadata eu não estou fazendo isso, ele é experimental e eu não sei até que ponto isso vai continuar existindo no Debian então eu estou optando hoje em dia por não fazer aqui ele está dizendo que não tem HTTPS, vamos só conferir se o site suporta ou não site antigo princípio não suporta não então aqui esse linchan vai continuar e não há assinatura do upstream isso é uma coisa que depende do upstream, nós não vamos sanar de build novamente pra ver se realmente nós sanamos todos os problemas e só falta o teste só vai faltar o teste então nós temos que colocar o teste switch e os outros dois linches vão permanecer o teste switch desse pacote ele é muito simples se a gente fizer se a gente fizer aqui um um tree Debian yahoo nós vamos ver que é simplesmente um executável yahoo to mbox eu vou voltar aqui pra eu poder instalar o ponto Debian e gerar o teste o debi é o comando que faz isso pra gente dentro do upstream mas ele por enquanto não está funcionando e está com bug voltando aqui nós vamos criar então o diretório Debian testes e dentro dele nós vamos fazer o arquivo control com um teste command que vai ser yahoo to mbox eu tenho que ver os parâmetros aqui então vamos executar yahoo to mbox e enter tem vários parâmetros um que é interessante de cara é o version então se a gente botar menos menos version a gente vai ver a versão do programa então uma coisa que é interessante é que a gente pode fazer um eco é cifrão e interrogação pra gente ver qual foi o retorno o exit do último comando ele deu o exit zero aqui então em princípio é esse comando ele só colocando o menos menos version ele não vai dar problema geralmente o menos menos help ele dá a saída um vamos ver aqui como é que fica vamos ver a saída como é que foi ele deu zero também mas geralmente ele dá a saída um porque ele é muito ele ocorre muito em caso de erro você digita alguma coisa errada ele te mostra o help na tela e dá a saída um que é de erro vamos usar o 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 a pena, porque nós não conseguimos puxar nada lá do Yahoo e provavelmente todos os outros comandos são para fazer operações de puxar mensagens do Yahoo, pelo que a gente vê aqui é isso mesmo, então não adianta a gente só pode testar o version e o help vamos deixar o teste com o version e acabou nós vamos lançar isso em change log, é pela ordem alfabética, o t vem antes do y então vai ficar aqui git commit "-a", a gente tem que antes fizer um git status no commit eu ia ver também, a gente tem que adicionar o teste no commit "-a", a gente ia ver que só tinha o change log também git add debin test pronto, agora a gente pode fazer um commit "-a", tá aqui pronto temos um teste CI, se a gente fizer um debilde novamente nós vamos ter aí apenas os lynchings que nós não conseguimos sanar eu vou assinar o pacote vou fazer agora o checklist básico primeira coisa que tem aqui no meu checklist o checklist, para quem não sabe, o que eu uso ele fica em bit.ly barra pkg check é esse aqui, ele vai cair ali no meu wiki e tem todo o checklist que eu faço quando eu vou conferir o meu pacote ou o pacote de alguém, são essas verificações que eu faço então, eu vou fazer aqui o checklist primeira coisa, verificar se é trabalho em VCS não, porque inclusive não tinha nenhum VCS a gente está criando agora verificar se tem que fazer atualizações no copyright nós já fizemos isso na verdade todo o copyright está verificado ah, tem uma falha no copyright eu não, agora olhando o checklist aqui que eu vi eu não atualizei os anos e os direitos do upstream isso é uma falha grave minha então, dá para a gente ver as diferenças do upstream anterior para esse upstream das versões com o git diff, por exemplo a gente pode fazer um git tag então, nós temos aqui o upstream anterior e esse e a gente pode fazer um git diff entre as tags do upstream vou pegar aqui o upstream 0.24 e a 0.25 vou jogar isso aqui para um tmp diff para facilitar e se a gente abrir isso daí no editor de texto a gente vai ver aqui toda a diferença do programa do cara então, a versão era 0.24 e passou a 0.25 essa 0.25 a gente pode ver aqui que ela é de 2009 então, nós já podemos lançar isso para upstream não mudou nem a licença nem o upstream mudou o ano então, já vamos atualizar lá continuando nós podemos ver aqui as outras diferenças e não tem nenhuma linha copyright ou coisa assim você também pode procurar por uma linha copyright ou pelo nome dele um ano em suma agora, nós temos aqui uma atualização o autor mesmo e o ano está atualizado então, vamos lançar isso aí no change log então, esses dois arquivos vão ser comitados esses aqui não vão porque eles foram criados durante o empacotamento e não foi feito um git add deles então, eles ficam de fora automaticamente pronto minha falha foi sanada graças ao checklist o checklist é muito importante ele tem que sempre ser feito vocês vejam eu que estou sempre empacotando eu erro então, eu sempre olho o checklist é ele que me tira do erro executar nos patch verificar se é a cabeçalha eles não temos patch executar the build duas vezes nós já fizemos isso vamos fazer de novo para que essa mudança que eu fiz agora fique valendo apesar de que eu vou ter que fazer de novo um só de source executar em o scan para ver se funciona se é a nova versão não e o scan check vai mostrar agora que nós estamos atualizados então o pacote está atualizado com o tree verificar a estrutura final tree, deb no yahoo mbox está lá o executável dentro do sr-share.pl e ele chamando com um link simbólico sem extensão pl porque isso não pode ser colocado em usr-bin extensão de arquivo chamando lá o que está em usr-share a manpage está aqui está tudo certo com o spell a gente vai verificar se há erros no change log e outros lugares então com o spell vou dar uma olhada no change log nós temos aqui nomes de pessoas que inclusive eu já verifiquei antes e está tudo certo aqui é email está tudo certo não tem nenhum erro a gente pode se quiser verificar também o control readme é o caso mas não tem readme aqui está tudo certo e verificar também a manpage se quiser também dá para verificar se há alguma palavra errada lá dentro passando os olhos rapidamente aqui não há nada de errado ok o auto pkg teste nós já fizemos verificar o código fonte para ver se há algum arquivo interessante que não foi utilizado não é o caso que só tem um arquivo verificar cada item do tracker então vamos voltar lá no tracker dele está aqui e ele está falando que tem uma nova versão a standard version está desatualizada o linchan mostra um warning nós já vimos todos os linchan não tem problema o pacote está off tudo bem nós temos bugs aqui vamos verificar esses bugs no debia e no ubuntu se nós demos alguma solução alguma coisa um abort new upstream version vamos ver então ele está dizendo que para a versão 0.24-1 tem uma nova versão disponível então eu já posso fechar esse bug aqui veja como é importante usar o checklist sempre para não esquecer de nada então new upstream version e eu vou colocar o closes aqui na frente eu poderia colocar como um item também mas eu vou botar aqui então git commit menos a ok fechado aqui tudo bem vamos olhar agora no ubuntu lá no launchpad está dizendo que falha ao executar então nós não estamos fazendo correção disso isso depende também muito do upstream tudo que ele falou que ele consertou não se encaixa aqui no momento a não ser que ele tenha feito uma modificação que ele não relatou lá no diff dá para ver o que ele fez ele está mexendo aqui em manpage lá em cima ele mexeu em debug e ele está mexendo aqui em alguma falha então talvez seja o caso de nós fazermos uma verificação desse tipo de falha só que não vamos poder fazer porque lembrando esse programa não está funcionando então a gente teria que realmente usar colocando aqui os parâmetros que estão sendo ditos que causam falha em cima de um site e tudo mais para verificar como ele não está funcionando nós não podemos verificar agora se ele um dia voltar a funcionar a próxima pessoa que fizer a revisão nesse pacote verifica tudo e se for o caso fecha os bugs ou diretamente no bug com um traço ou aqui no pacote se a versão do upstream que ele estiver empacotando sanar esse problema bom feito isso a próxima verificação vai ser o call builder então nós vamos rodar um call builder vou abrir aqui uma nova aba vou entrar como root e eu já tenho um script que eu executo ele já olha lá dentro da minha jaula qual é o dsc mais novo e roda o call builder em cima para quem quiser é esse daqui o call builder .sh está aqui é só parar o vídeo que vai ver então eu vou usar aqui call builder .sh ele vai entrar ele vai procurar no diretório QA no diretório PKG os diretórios que eu uso dentro da jaula seed normalmente e vai tentar encontrar ele está dizendo isso é comum acontecer no call builder quando você executa do lado de fora da jaula que ele não encontrou o orig targaz isso aí é porque na hora que nós fizemos a importação lá do 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 novo tarball do upstream ele fez um link simbólico que só funciona localmente isso é até uma coisa que uma hora eu vou abrir um bug mas se a gente dar uma olhada aqui ls-l a gente tem aqui o orig apontando para barra pkgs barra yahoo e na verdade todo o diretório começa lá no meu barra jaula seed aí que entra em pkgs então o call builder não acha a solução aqui é refazer o link simbólico ln menos s f de force que ele vai dizer que já existe nós vamos pegar esse yahoo aqui que é o que está aqui em cima e vamos criar um link simbólico apontando diretamente para ele se a gente fizer um ls-l está apontando diretamente agora vai funcionar de novo isso geralmente causa erro no call builder essa lincagem que ele faz dessa forma porque eu estou dentro de uma jaula aí ele não sabe o que tem do lado de fora da jaula ele não consegue colocar o caminho completo uma boa solução seria fazer sempre isso que eu fiz é linkar somente de arquivo para arquivo no mesmo diretório então vamos esperar o resultado está construindo chegou no final sem problema então agora nós vamos enviar o pacote e enviar o git para o repositório então para enviar o pacote nós vamos voltar aqui para o nosso diretório onde tem o pacote e nós vamos fazer um debild menos s maiúsculo para ele fazer somente o pacote como source o deb hoje em dia só aceita assim senão não migra para o teste então ele não vai construir os pontos deb e nós vamos fazer um deb clean agora se a gente fizer um git status nós vamos ver que não tem nada gbp tag e foi colocado a tag 025 traço 1 git tag está aqui eu tenho 025 traço 1 vamos lá fora fazer a última verificação que é com ls menos lt o t é para colocar na ordem cronológica o que estão em cima são os mais novos o mais novo é esses changes aqui que é só source tem outro changes que é um antigo que é o md64 se a gente verificar lá dentro o dono é o debanker group a última pessoa que fez modificações fui eu e ele fecha esse bug e está todo o changelog aqui podemos mandar o pacote depois vai enviar para o debil e finalmente nós vamos enviar para o repositório basta a gente voltar no salsa aqui e ele está dizendo aqui como envia eu já mostrei em outro vídeo um macete basicamente a gente vai botar esse git remote aqui não precisa fazer um remove porque ele não tem nenhum origin remote definido lá dentro do repositório que eu não baixei de outro lugar eu criei do zero então eu vou copiar e agora eu vou fazer um git push menos menos all estou usando chave ssh todas as tags enviadas se nós atualizarmos agora o repositório está aqui eu posso ver o meu diretório deb eu posso ver também todos os commits que foram feitos aqui estão as branches e as tags em suma o repositório está pronto e atualizado por exemplo aqui eu posso ver todos os commits em ordem então tem os que eu fiz e os que foram feitos por outras pessoas está no nome de outra pessoa aparece aqui bom é com isso nós demonstramos na prática como fazer e nós terminamos o reality show número 1 obrigado e se for o caso de ter mais outro reality show até a próxima vamos lá vamos lá e vamos lá